Boa noite. Uma boa semana a vocês todos. Estamos começando mais uma semana, né? Semana sempre começa comigo e acaba comigo, né? Falando de daijo e de sojo, né? A fé daijo e a fé de sojo. Quando a gente pede só para a gente, né? E quando a gente pede para a humanidade. Qual o objetivo da igreja, né? Quando a gente olha. O objetivo da igreja é qual é? Proporcionar felicidade às pessoas. Proporcionar um equilíbrio espiritual, uma elevação espiritual. Então, esse é o objetivo do messiânico, né? Levar isso às outras pessoas. Então, a pessoa, quando se torna messiânica, né? Precisa ter alguma qualidade especial? Não. Precisa entender qual é o ensinamento de Meishu Sama, né? A pessoa, quando vir na messiânica, ela faz umas aulas, umas 5, 6 aulas, né? Entender o que é a doutrina messiânica. E a partir dali, ela tem a permissão de receber o que a gente chama de Yorikai. É uma medalha que tem para que a gente possa ministrar de Yorikai. Quando você passa a ministrar de Yorikai, você sai do sojo e passa para o daivio. Porque você não está só buscando para você. Você também está levando para os outros. Então, quando a pessoa senta aqui numa cadeira que faz Yorikai em outra pessoa, e a outra pessoa sai melhor do que ela entrou, né? Então, ele está sendo daivio. Ele está levando para outras pessoas, né? Um bem-estar, digamos assim. Então, esse é o objetivo da igreja messiânica. É tornar o mundo feliz. Trabalhar para que seja feito o reino do céu, não no céu, na terra. Aqui na terra. Para as divindades poderem estar aqui na terra, né? Tem que estar todo mundo está bem. A gente tem que estar limpando, se elevando, para que possa ocorrer esse mundo aqui. É bem interessante isso. Hoje uma pessoa perguntou para a gente, para mim especificamente, né? Fez um comentário. Que na unidade dela, as pessoas vão, recebem graças e não se torna amêndoa. E eu comentei com ele, eu falei, olha, você não tem que ter preocupação com isso. Você tem que ter só paciência. Porque muitas vezes a pessoa recebe graça para fortalecer, não ela, para fortalecer você. Que fez de orelha e viu a pessoa receber a graça e fala, poxa, ela não entendeu. Mas, poxa, eu estou vendo que foi uma graça. Entendeu? É muito interessante. Às vezes a gente vê isso e fala, poxa, a pessoa recebeu uma graça, mas ela mesmo não deu valor para aquilo. Mas a gente tem que ficar feliz a si mesmo. Porque ela, pelo menos, recebeu a semente. Que pode ser que dali para frente a coisa antes. Dentro desses ensinamentos, outro dia estava se falando de catar, né? O que é o catar, né? Catar é assim, quando você vê um prédio que vão construir, você já viu? Aí tem uma maquetezinha lá, você vê o prédio pequenininho assim, para você entender o que é aquilo. Aquilo é um catar. Entendeu? Nós aqui no Tempo Caminho somos um catar, né? Um protótipozinho, tá? Que a gente começou cinco anos atrás aqui. Embora a gente já tenha começado há quase 30 anos, né? Porque a história toda é assim. A ministra Silvia teve uma purificação bem forte. E ficou curada com o jureiro. Aí convidaram ela para fazer curso, para receber o Ricardo. E ela falou, mas eu posso. Eu sou católica. Entendeu? E aí ela fez o curso, mas ela não ia receber o Ricardo. E aí ela sonhou que Jesus abraçava ela assim. Aí ela entendeu, não, vai. Engraçado. E ela, com a fé dela, aí eu virei liceânico. Ministro Márcio virou liceânico. Entendeu? Várias pessoas começaram a adentrar na fé. E a gente fazia de ori em casa. Então, a igreja começou aqui em Santos. A gente começou dentro da minha casa. Então, é assim que a gente começa. Então, isso vai difundindo. E vai, hoje a gente está com a difusão aqui. E a gente vê as coisas acontecerem. Nós estávamos em 13 pessoas lá em Miracatu, dedicando. Olha, imagina, 13 pessoas dedicando lá em Miracatu, na agricultura. Plantando. E é duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. A gente sai daqui seis horas da manhã e volta. Chegamos aqui, acho que era umas sete e meia da noite. Entendeu? E todo mundo feliz. O corpo moído. Entendeu? Mas a alma lá em cima, nos altos mesmo. A gente estava assim e a gente volta assim, todo leve, né? Sem preocupação. Sem, sabe? O coração limpo. O coração feliz. Ontem, ontem também, estava conversando com o pessoal, nossos irmãos lá da África. Nossos irmãos da África estão fazendo um trabalho lá também, querem se unir a nós, querem ter o templo ao caminho africano. Olha que interessante, né? Olha que gostoso, né? Nós vamos dedicar lá em Miracatu. Aí já tem pessoas de outra cidade lá de Peruíbe que falam felizes. Tem uma pequenininha de sete anos que juntou caminhoneta que sumia naquele meio de mato lá. Que felicidade dessas crianças. Nossa, dá, dá, dá. A gente olha. A gente fala. Nossa, se todo mundo tivesse entusiasmo daquelas crianças. No mundo seria muito melhor, né? Então, é isso que a gente vai vendo, né? E difundindo, né? Membro lá de Rio Grande do Sul, Missões, mandou uma foto de uma abóbora linda daquelas... Não é abóbora pescoçuda? Aquela outra, tipo... Moranga. Moranga, tipo moranga, né? Fazendo trabalho lá também. Tudo conheceu pela internet. Recebeu o recado pela internet. Pela internet fiz o curso. Mandamos pelo correio o recado pra ele lá. Tá lá. Gilson tá lá trabalhando lá no ensinamento de menstrução. Então, são sementinhas que vão sendo colocadas. Entendeu? Como um dia a ministra Silvia recebeu o joreio, foi uma sementinha. Hoje, tem uma igreja aqui. Entendeu? O ministro Márcio recebeu a sementinha, se juntou com muita vontade com a gente. Tá aqui a igreja. Então, esse é o objetivo, né? Que outras pessoas, com essa sementinha, também vão difundindo, né? Levando essa parte do ensinamento. Hoje, é o dia mundial do meio ambiente. Eles estão muito preocupados com o plástico. Realmente, o plástico é um produto que... Não tem gradação. Tá atrapalhando, né? Mas também tá atrapalhando porque ele é mal administrado pelos gestores. Porque o plástico, embora tanta dificuldade que causa, O plástico, você pega ele e você recicla. Ele é reciclado. O problema é que joga fora, onde não deve. Porque se não jogasse fora, onde não deve, Você estaria sempre reciclando e você tinha sempre o produto. Entendeu? Mas é que eles jogam fora, onde não deve. Mas o grande problema que eu acho que a gente tem hoje no meio ambiente É aquilo que a gente tá trabalhando muito pra que não aconteça. É agrotóxico na terra. Adubo químico na terra. É isso que tá acabando com a terra. Porque acaba com a terra. A planta, o passarinho. Morre o passarinho, morre o bichinho, morre o inseto. Vai morrendo tudo que tá em volta lá. Entendeu? A cadeia. A cadeia alimentar vai morrendo. Aqui em Santos, o pessoal, uma época atrás, Reclamando muito do mosquito da dengue. Aí eles passavam jogando aquela fumacinha em todas as árvores. Pra matar o mosquitinho. Matava o mosquitinho. Matava o mosquitinho, matava a aranhinha, matava o passarinho, matava todo mundo. Aí o que que acontece? O mosquitinho se reproduz mais rápido do que a aranhinha, que come ele. Entendeu? Mais rápido do que o passarinho, que come ele. Aí o que que acontece? Aí virou aquela epidemia, porque não tinha o predador dele. É que não é um equilíbrio, entendeu? As coisas são equilibradas. Quando você começa a mexer muito, você tira do equilíbrio. A gente andou lá, esse fim de semana, lá no sábado, lá em Miracatu. Aí você tinha o abacaxi. Aí no meio do abacaxi já plantou feijão. Junto da mandioca. No meio da mandioca tá a banana. Entendeu? Lá pra cima, lá onde plantou as árvores frutíferas. Já começou a plantar a mandioca também, no meio. Então, tá integrando tudo, entendeu? Ah, vai dar, não sei. A gente vai plantando. O que for ganhando força, vai nascendo. A gente tá tendo, praticamente, toda semana a gente tá tendo produto serglotóxico aqui. Antes a gente não tinha. Agora a gente tá tendo. Hoje tem banana, tem mandioca, tem limão. Não tem muito? Muito. Não, mas tem já pro pessoal poder consumir. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente tem que tá trabalhando. Tá? Vocês podem ajudar bastante, divulgando, divulgando. Conhece pessoa que tá doente? Convida pra vir esse beijão aí. Entendeu? Fala pras pessoas. Olha, lá tem uma mini ferinha de produto ser agrotóxico. Vai lá comprar produto ser agrotóxico. Entendeu? Porque isso ajuda a gente a poder plantar mais. O objetivo não é lucro. O objetivo é pagar, pelo menos, aquilo que a gente tá investindo lá. Entendeu? E o objetivo principal é mostrar para os agricultores que é possível plantar sem agrotóxico. Sem agrotóxico. Tá? Pra poder fazer certificação, a gente tá começando a trabalhar lá com o pessoal de orgânico, pra poder ter o selo. Porque não existe selo da grande natureza. Só existe selo de orgânico. Mas eles gastam uma fortuna, o pessoal de orgânico, meu, pra comprar adubo. Adubo orgânico. Entendeu? Eles têm que botar adubo orgânico, porque eles acham que se não puser, não vai nascer. Entendeu? Só que, quando a gente come, a gente não tem que comer pelo tamanho da fruta, ou pela beleza da fruta. A gente tem que sentir o sabor e a energia daquilo que a gente tá comendo. É diferente. Quando a gente pega um franguinho caipira, quem já viu um franguinho caipira, sabe que ele, com menos de seis, sete meses, não tem condição de ir pra panela. E esse frango que vocês compram no supermercado, ele fica quarenta e cinco dias só na greja. O pintinho, depois de quarenta e cinco dias, ele vai pro abate. Não é que pode, né? Tem alguma coisa errada, não tem? Então, eu acho que essas coisas que a gente tem que, sabe, incentivar as outras pessoas a comer produtos sem veneno, tá? Entender a importância de comer produtos sem veneno, porque quando você come produto com veneno, esse produto tá ficando no teu corpo, o teu rim tá virando um monte de coisa. Então, é isso que a gente tem que entender. Tá bom? Gente, uma boa semana. Fiquem com Deus.